Olá, estamos novamente com você. É um prazer chegar até o teu lar, até a tua vida, com novidades. Benção de Deus pra você. O programa Homem de Verdade tem muito a acrescentar, muito a abençoar. E no programa de hoje, vamos entender a diferença entre objetivo, metas e propósito. Afinal, a vida sem propósito não é vida, é apenas uma palavra. E por falar em propósito, qual é o seu? Esse é o tema do nosso programa de hoje. E para estarmos aqui, para discutir, para te aconselhar, para te abençoar, através de uma palavra, de um tema como esse, está aqui o doutor Flávio Varela, ele é advogado e um dos pastores aqui do nosso Ministério Catedral da Família. Pastor Rui Diogo, também empresário, e um dos pastores aqui da nossa Igreja Catedral da Família. Ao meu lado também, pastor Leandro Venâncio, ele é um dos pastores também aqui da Catedral, e também um empresário que tem realmente cada dia dedicado a sua vida, ao trabalho e também a Deus. O que vocês podem nos falar sobre realmente propósito? É interessante, né, dessa abertura aqui, e que sempre quando eu paro para poder verificar aí o conceito da palavra propósito, eu vejo que o ser humano, ele é motivado por duas coisas, né? Atrelado a esse porquê desse propósito, o ânimo ou o desânimo. O propósito nos faz ter ânimo de poder levantar todos os dias e buscar aquilo que nós trouxemos para a nossa vida como algo que vai nos associar a esse objetivo, a essa meta, até chegarmos a esse propósito, né? Então, a pessoa que ela consegue ter esse ânimo, ela consegue estar disposta a poder estudar, querer trabalhar, a poder atingir algo da sua vida. Quando você vive sem um propósito, sem um porquê, você não consegue nem sequer assistir a esse programa por completo, porque acha que nada vai lhe ajudar, nada vai ser suficiente, nada vai ser bom para ele. Então, vamos abrir aí com o tal do ânimo e o desânimo como sendo algo determinante aí para esse propósito de vida, para esse homem de verdade que os assiste, né? Como é que você está? Está com ânimo ou está com desânimo? É verdade. É interessante nós entendermos que todo ser humano nasce com um propósito. Deus não ia fazer ninguém, igual uma chocadeira, né? Um monte de ser humano aí sem propósito nenhum. Deus, na sua infinita sabedoria, criou o ser humano para um propósito definido. Muitos seres, muitas pessoas, até as que estão nos assistindo hoje, às vezes não se conhecem o seu propósito. É aquela música, né? Do Zeca Pagodinho, desse é a vida me levar. Aí vai levando a vida, vai levando a vida e, de repente, ele abre os olhos para uma realidade e fala assim, meu Deus, o que eu fiz dela? O tempo passou. O tempo passou, não teve propósito nenhum. A pessoa perdeu o seu tempo, acha que perdeu o seu tempo, mas a Bíblia fala que o homem consegue remir o seu tempo. Senhor, ajuda-me a remir o meu tempo para que encontremos um coração sábio. Nunca é tarde para buscar o seu propósito de vida. E isso é o que nos motiva. Eu costumo dizer que um homem que está vivo é um homem com propósito. Todo mundo que está vivo, né? Fala assim, você tem propósito? Não, não tem propósito. Então, meu filho, enterra. Porque se você não tem propósito, então enterra. Porque se você está vivo até hoje, é porque Deus espera de você uma atitude e esse propósito é encontrar, né? Então nós precisamos, em primeiro lugar, encontrar o nosso propósito. Como? É simples. Parece complicado? Mas não, é simples. Acorda de manhã, em vez de você acordar e ficar igual uma carreta sem freio, para e ora ao Senhor e fala, Senhor, eu preciso que o Senhor guie os meus passos. Me dê um propósito de vida. Eu não quero passar por essa terra sem deixar um rastro de boas ações, de coisas boas. Então, o nosso... Temos um manual, né? Nós temos um propósito, isso. Que vai nos guiar para... Não, e outra coisa, pastor. Ele não vai nos guiar somente para uma vida de sucesso aqui, mas para uma vida eterna com Deus. Esse é o nosso maior propósito. Quando nós falamos de propósito, eu fico pensando quantos propósitos que eu fiz na minha vida, programei e coloquei num papel e falei, O meu objetivo, a minha meta é essa aqui. E os anos se passaram e o meu propósito cada dia aumentava. Cada dia eu tinha um propósito diferente. Como o doutor Flávio falou, aquele ano, aquela vontade de vencer, aquela vontade de executar aquele propósito, eu não me di esforço para executar esse propósito. Dou em quem doer. Mas eu tinha uma meta, um objetivo, um propósito. Porém, eu só não sabia como executar esse propósito. Como diz no mundo, né? Saia dando tiro para todo lado, mas para cumprir o propósito. E eu vi, quando eu cheguei com meus 40 anos de idade, eu vi que os meus propósitos não tinham concluído, estavam muito longe, e eu me encontrei numa situação que um dia eu falei, os meus propósitos, os meus objetivos, as metas não foram alcançadas. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso de alguém para me orientar. E quando você fala a respeito de buscar algo para você concretizar, para você organizar o seu propósito, eu encontrei o caminho correto, que era buscar a palavra de Deus. Ter a liberdade de ouvir pessoas para que pudessem me ajudar a entender, para que eu pudesse executar aquilo que eu tinha feito. E na palavra de Deus, eu busquei, encontrei, e hoje eu posso dizer para vocês que o meu propósito hoje, o meu objetivo, e a minha meta, o meu propósito, andar nos caminhos do Senhor. Não quero desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Segundo, o objetivo é que, de proceder aqui na Terra, como um homem que vai dar exemplo para as pessoas. Porque a Bíblia Sagrada diz para mim assim, ai daquele por onde vier o escândalo. Então, hoje eu trabalho, eu vivo, eu tenho algumas experiências para que isso não me aconteça na minha vida. Pode acontecer na vida de outras pessoas, mas na minha eu faço de tudo que for possível para mim não vir esse escândalo, porque eu preciso, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo que é entrar no céu. Eu preciso entrar no céu. E o manual do homem, é a própria Bíblia como citada. A palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, independentemente da profissão, do momento, daquilo que você for buscar como proposta da sua vida, se você conhecer os princípios, eu falo que a Bíblia traz princípios que nos levam a determinado sucesso. Seja para um advogado, para um médico, para um pai de família, para um pastor, para um engenheiro, um comerciante, um empresário, sei lá, qualquer coisa. Se você consegue aprender e trazer dentro os propósitos de vida, os princípios que a Bíblia traz, como norteador. Não estamos falando de religião, estamos falando de o manual do homem, a Bíblia em si. Você vai conseguir, com certeza, ser um homem de sucesso, um homem de verdade, um homem de sucesso agregado a isso. Provérbios 13 e 4 diz assim, preguiçoso, deseja e nada consegue. Ele não tem propósito, por que de vida, mas os desejos do diligente, olha só, são amplamente satisfeitos. Isso é a Bíblia que fala, né? Salomão, com sua imensa sabedoria, ele traz isso aqui como algo para a gente que é muito atual. Doutor Flávio, você citou aí o nosso grande rei, grande escritor Salomão, sábio Salomão, né? E em Provérbios, ele cita um versículo que é pequenininho, mas ele é de muita importância para nós homens. Ele diz, o homem faz planos, o homem faz projetos, o homem tem objetivos, o homem tem ideias, o homem tem propósitos, mas a resposta é Deus que dá. O que é isso? Sabe? É uma forma de nós aprendermos a começarmos a canalizar a nossa vida em Deus também. Certo? Nós podemos hoje ser um ser humano aqui dotado de um conhecimento, de um PhD, de formações realmente aí em todas as áreas, é engenharia, é química, é medicina, você pode ter ainda os diplomas, mas dentro de você ainda está faltando alguma coisa. É o projeto de Deus, é o propósito de Deus. E hoje você vê certos homens aí, tipo esses grandes físicos, o sujeito, você vê que o cara está ali, ele parece que tem uma ansiedade, parece que ele não se auto se completou, ele está ali falando que ele não mostra tanta coisa, mas você não vê uma pessoa centrada, tranquila, ciente do que é a meta dele, o objetivo dele, o propósito dele, está resolvido. Não, porque falta algo dentro dele. E trazendo aqui para o nosso conhecimento, trazendo aqui para que nós possamos entender melhor, falta Deus na sua vida. Falta Deus, porque onde ele coloca Deus, ele se enche, ele se fortalece para uma caminhada, está difícil, não está rompendo, mas ele sabe que com Deus, ele vai vencer. Eu gosto muito de uma referência quando a gente fala assim, você está num barquinho sem eu remando, e tem as tempestades, tem as altas ondas, mas você está seguro porque você sabe que você não está só na sua caminhada. Isso é muito importante, nós precisamos analisar isso, porque realmente as pessoas confundem muito propósito com objetivo, com metas, e a gente faz um bolo, mas vamos agora para o intervalo, você vai conhecer aí quem está nos ajudando, nos abençoando para levar algo edificante sobre a tua vida, e nós voltamos já já. E eu quero mostrar algumas diferenças, algumas nuances que podem direcionar a tua vida e objetivar a tua vida a um sucesso. Um minuto só. A semente é um sonho que transborda, renova, multiplica. A indústria Cristal Alimentos respeita a jornada dos grãos que passam por um rígido processo de seleção. Em cada etapa, dedicação, precisão e humanização. Ingredientes selecionados, alta tecnologia e um toque de carinho garantem em sua casa a pureza que a sua família merece. Geração após geração, Cristal Alimentos, pureza alimentando a sua vida. No rodapé do seu televisor aí tem o nosso telefone. Eu queria que você ligasse para nós. Quero conversar com você, eu quero orar com você. Eu não sei que situação você se encontra, se você está só, se você está precisando conversar com alguém, se você não pode sair, mas pode conversar. Nós estamos aqui à sua disposição, querido. Ligue para nós, olha, o telefone está aí, sempre haverá, todos os dias, durante o dia, haverá um pastor aqui para te abençoar. Eu aguardo a sua ligação. Deus te abençoe. agora, a pergunta que vale 200 mil em prêmios todo mês e 700 mil reais em prêmios no fim do ano. Preparado? Pergunta na tela, CPF na nota. Quem pede CPF na nota concorre a prêmios em dinheiro, ganha desconto de até 10% no IPVA e ainda ajuda o seu time do coração. Cadastre-se e peça seu CPF em toda compra. Dizem que a mudança que queremos ver no mundo deve nascer primeiro em nossos corações, onde moram nossos sonhos e também a força para transformar a realidade. É por isso que o Goiás Social vem trabalhando de coração e transformando vidas por todo o Estado. Com a reforma de casas de diversas famílias, mais de um milhão de cestas básicas entregues, além de mais de cinco milhões de reais para agricultura familiar e uniformes e material escolar a mais de 500 mil alunos. Foram investidos 1 milhão e 800 mil reais na geração de empregos e 22 milhões na instalação da rede elétrica dos Calungas. Já são 700 milhões de reais destinados a ações sociais por todo o Estado para reduzir desigualdades e devolver Goiás aos goianos. Goiás Social, governo do Estado. É por você que a gente faz. Muito bem, estamos voltando com o programa Homem de Verdade. E é homem de verdade mesmo, sabe? Esse programa tem um nome muito forte. Por quê? Porque ele realmente nos confronta. Mas não é um confronto que deixa você perdido. Não, nós sempre damos um foco e uma direção para você. Hoje estamos falando de algo que você mistura muito, que é objetivo, metas e propósitos. Como é que é lidar com isso? Como é que é isso? Então nós estamos hoje dando uma clareada na sua mente, abrindo a sua mente um pouco para que você possa entender objetivos, metas e propósitos. Não é, Pastor Leandro? É verdade. Pastor, para que as pessoas possam entender a diferença de propósito, objetivo e meta, eu quero usar uma analogia breve aqui para nós podermos entender um pouquinho. Vamos colocar o propósito de um piloto de avião. Esse piloto de avião tem um propósito de fazer o quê? Fazer com que esse avião saia do solo e voe. Esse é o primeiro propósito dele. Foi para isso que ele foi treinado. Foi para isso que ele estudou, que ele se aperfeiçoou. ele fez um plano de voo. Então, o plano de voo é sair de Goiânia ou de qualquer estado e para um outro estado. Não é verdade? Então, ele fez esse plano, só que tem um problema. Vamos supor que chova, que tem uma tempestade lá em cima. O que ele tem que fazer? Ele tem que ter objetivo. Independente das circunstâncias que você está passando, com o seu propósito, você vai ter aquelas adversidades, que você vai ter que virar para a direita, vai ter que virar para a esquerda, vai ter que subir, vai ter que descer. Você vai ter que se livrar daquele problema para que você possa alcançar o seu objetivo. Qual que é a sua meta? O destino. Então, o propósito é você levantar o voo, o objetivo é você chegar no seu destino e a sua meta é alcançar aquilo ali. porque tem muitas pessoas que desistem no meio do caminho. Ele tem o propósito. Vamos supor, Deus nos fez para ser o quê? Vencedor. É o nosso propósito. Deus nos fez para vencer. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos perfeitos. Só que no nosso objetivo, quando nós fomos, nosso propósito de sermos perfeitos, sermos vencedores, no nosso objetivo às vezes nós fracassamos. Por quê? Porque as adversidades vêm. E na hora que as adversidades vêm, o nosso objetivo é cortado. Muitas pessoas, se eu perguntar para eles, ah, mas o que aconteceu na sua vida? Ah, eu tive uma decepção. Eu tive uma perda. Eu tive um problema. E aí, o que acontece? O objetivo dele cai por terra e ele não vai para a meta. O problema é a meta. Então, o seu objetivo é o final da estrada. Então, o que nós precisamos? Primeiro, a Bíblia falando. O homem faz os seus planos, como o Senhor disse. Mas a resposta vem de Deus. Então, quando nós fazemos os planos, por exemplo, acordamos de manhã e falamos assim, eu vou ser vencedor. Espera aí. E onde está Deus nisso? Se Deus não está no barco da sua vida, não vai conseguir. Porque dá adversidade na tempestade. É Deus que vai dar sabedoria para você poder sair daquela rota e poder buscar um caminho. O que o Salmo 23 faz? A Bíblia fala assim, deitar-me faz em verde espaço. Guia-me pelas veredas tranquilas. O que ele está falando? De Deus, que está falando o seguinte, que em meio à adversidade, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Ele está conosco. O propósito existe. O objetivo está ali. A meta nós precisamos alcançar. Mas sem Deus, eu não vou dizer que é impossível, pastor. Mas é praticamente impossível. Ele pode ter toda a inteligência do mundo pelo fato de ele ser um profissional da área. Mas ainda acrescenta algo mais. Todo ser humano, ele precisa ter sabedoria dos atos que ele vai percorrer. E a Bíblia fala que a sabedoria provém de quem pede a Deus. Ou seja, ela começa nele, a dele termina nele. Mas ele pode dar a cada um de nós. Basta que a gente peça. A gente pode ser inteligente como for, traçar todos os objetivos, métodos e propósitos. Mas a sabedoria para poder fazer com que essa tríade venha nos fazer ser uma pessoa de sucesso, ela falta um... Eu falo que é a cerejinha do bolo. E ele fala... É a sabedoria que vem de Deus. E ele fala que não faz distinção de ninguém. Quem pede sabedoria, independente de quem seja, ele dá. Só que o ser humano, ele não faz isso. Ele simplesmente vai levando, faz os seus objetivos egoístas e aí, de repente, na hora que vai embora o boi com a corda, o que ele faz? Busca Deus. Aí Deus fala assim, ah, meu filho, agora... Já foi. Quando você tem um propósito e que você tem no seu coração que aquele propósito ele vai se concretizar, a gente que não tem a intimidade com Deus, com o Espírito Santo de Deus, é o que o pastor Salmo falou. Fazemos os planos, calculamos e tal, e eu vou fazer isso. e a Bíblia fala diferente. Nós que conhecemos a palavra de Deus, você que conhece a palavra de Deus, Tiago 4 diz, se Deus quiser, amanhã faremos isso ou aquilo. Às vezes você tem um propósito, eu tenho um propósito, o que o pastor Leandro falou, você não pôs Deus nele. Foi o que aconteceu comigo antes. Eu tinha os meus propósitos, mas não pedia para Deus, Senhor, é esse o propósito meu, está correto, está certo? Então, hoje eu vejo que os meus propósitos, hoje, estão diante de Deus. Os meus objetivos, estão diante de Deus. As minhas metas, estão na mão de Deus. Hoje eu posso dizer, Senhor, qual é o propósito que eu tenho na minha vida para isso? Qual propósito que eu tenho no meu trabalho, hoje? Qual propósito que o Senhor tem de eu estar dentro da sua casa? Qual propósito que o Senhor tem eu como filho, como servo do Senhor? Hoje eu vivo assim, porque nós temos que entender que nós que somos servos de Deus, que tem um título, nós temos que entender que nós, diante de Deus, nós vamos prestar conta disso aí. nos nossos propósitos, nos nossos objetivos, nas nossas metas, porque tem muitas pessoas que estão dizendo que estão no propósito de Deus e eles nem conhecem a Deus ainda. Estou num propósito. Estou num propósito com Deus e nem conhecem a Deus ainda e põem Deus num lugar que igual está lá em Gálatas 6, 7, de Deus não se zomba e nem se deixa escarnecer. Fica zombando de Deus escarnecendo de Deus, colocando Deus num propósito que não tem propósito com Deus. E o pior disso tudo, pastor Rui, é o seguinte, que às vezes a pessoa faz o propósito só para si, não pensa na esposa, não pensa nos filhos, porque a Bíblia fala assim, que os filhos são como uma flecha na mão do arqueiro. Às vezes nós temos os propósitos e não colocamos nossos filhos no meio deles. Nós vivemos a nossa vida egocêntrica e não olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor. O nosso propósito não é simplesmente ganhar muito dinheiro e ser muito bem sucedido em todas as áreas. Não. Nós temos também uma família. E como homem de verdade... Mesmo hoje, no nosso meio, pessoas que conhecem a Deus, que lêem essa palavra aqui, ele tem um propósito, mas um propósito no mundo. É isso aí. Nas coisas do mundo. Só nisso, né? Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso ter um carro zero, eu preciso... A família e a vida espiritual dele, ele deixou para o segundo plano. O propósito dele é só aqui na Terra. E a Bíblia diz que esse propósito do homem aqui na Terra é inimigo de Deus. Então, Paulo fala assim, aquele que busca a Deus somente pelas coisas desse mundo é o mais miserável dos homens. Porque Deus é tão infinito que essas coisas aqui, não é verdade? Eu tenho uma vez que eu achei interessante que Deus um dia falou ao meu coração o seguinte, eu vou dar coisas para você que o dinheiro não pode comprar. Deus vai dar coisas para nós quando nós buscamos a Deus que o dinheiro não pode comprar. Uma perguntinha para quem nos assiste em casa, nosso telespectador. Você sabia que você foi criado para a glória de Deus? Tem um texto aqui muito conhecido, meu pai sempre dizia muito para mim. O meu propósito de vida, Deus está nesse negócio? Vai ser para a glória de Deus? 1 Coríntios 10, 31. Escuta só. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Na sua profissão, você estudou, você buscou aquilo, você traçou para você os três pilares que a gente falou para você aqui. Mas Deus está no negócio? O nome dele vai ser glorificado? E aí? Porque se for um advogado que é picareta e essa é a palavra, o jeito que passa a perna nos outros, Deus não está nesse negócio. Vai vir o escândalo, né? Vai vir o escândalo, né? Ou em qualquer outro lugar, qualquer outra profissão. Então, sempre guarde isso com você. Se Deus for glorificado através da sua vida, dos seus objetivos, das suas metas, dos seus propósitos, com certeza você será um homem de sucesso. Às vezes as pessoas pensam, estão assistindo esse programa e pensam assim, gente, fracassei no meu propósito. Talvez ele está sentado no sofá da sua casa e pensou assim, e agora? Toda a minha vida eu tive um propósito errado. A Bíblia fala do jovem. O filho pródigo que teve um propósito errado. Pai, me dá a minha herança, eu quero ir embora. Primeiro propósito errado. De repente, o que ele faz? Ele faz o caminho de volta. É possível fazer o caminho de volta, porque o mesmo Deus que ele deixou para trás é o mesmo voltando e Deus o recebe e dá as honras para ele. Então, nunca é tarde para reconectar com Deus, alinhar os seus propósitos com Deus e refazer o seu propósito na terra. E para você refazer esse propósito, eu dou uma oportunidade na palavra de Deus, Salmo 37, 5, que diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Se o seu propósito está desalinhado, entrega nas mãos de Deus. O seu objetivo está dando errado, entrega na mão de Deus. A sua meta está dando errado, entrega na mão de Deus que você vai ter sucesso. E leia a Bíblia, né? Aos princípios. Querido, hoje você está entendendo um pouco? Então, didaticamente, eu quero falar algo para você. Objetivo. O que é objetivo para você? É aquilo que você deseja obter. Realização de alcançar algo, mudar de profissão, comprar uma casa, comprar um carro. Isso é um objetivo que você traz para a sua vida. Metas. São etapas que você precisa concluir. A sua vida tem metas. A sua juventude. A sua vida como um pai. A sua vida como um esposo. Tudo são metas que você precisa objetivar na tua vida, né? E propósito? Está relacionado aqui com a nossa finalidade. O que é a nossa finalidade? Realmente, é a essência de quem nós somos. O que estamos fazendo? Será que acrescentou na minha vida? Será que edificou, construiu algo que vai me dar uma estabilidade? Então, você precisa, hoje, estar realmente objetivando a sua vida com metas a te levar a um propósito, um objetivo. Mateus 7 tem estourado o homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. E o homem que é apressado, o homem que não tinha objetivo, não tinha metas, ele construiu a sua casa sobre areia. E lá na frente, ele vai realmente colher o propósito que realmente ele definiu para a sua vida. Aquele que construiu a casa sobre a rocha, ele está solidificado. o seu futuro está garantido. Aquele que construiu a casa sobre a rocha tem paz no seu coração. Aquele que construiu a casa rápido, não, vamos, 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 vamos aí, igual você está no Rio de Janeiro, agora o prédio caindo. O que é isso? Coisas que não tiveram metas, que não tiveram objetivos. Então, quiseram chegar a um objetivo, um propósito rápido e estão sofrendo a consequência de a falta de um planejamento familiar, de um planejamento de vida, de um planejamento com propósito que poderá objetivar a tua vida em uma vida tranquila, em paz e, melhor ainda, segura. Jesus é o porto seguro. Seu barquinho pode enfrentar tempestades, adversidades, mas cheira no seu coração a encostá-lo a chegar num porto seguro. Jesus vai te possibilitar uma trajetória vencedora. Vai passar adversidades, lutas, tempestades, mas você vai desembarcar num porto seguro onde você colherá para a sua vida um propósito maravilhoso. Pense nisso, querido. Que Deus abençoe a sua vida. Realmente, você sai desse turbilhão de saber definir o que você quer. Comece a objetivar a tua vida gerando metas que você vai ter um propósito maravilhoso. Pense nisso. Deus te abençoe em nome de Jesus. um propósito maravilhoso. Vamos lá.